O dia amanheceu nublado, skank, na blante um trago jogando as ideias ao vento Os brother que a mesma batida, que a mesma fita, que igual nós também já passou veneno O dia amanheceu nublado, skank, na blante um trago jogando as ideias ao vento Os brother que a mesma batida, que a mesma fita, que igual nós também já passou veneno Eu lembro do meu tempo de criança, a minha infância era pipi joga bola Eu lembro do meu tempo de escola, o parceiro guia era várias fitas da hora Uns cresceu, uns tá preso ou faleceu, ó Mas nessa vida quem não pode errar sou eu Nós vai vivendo assim na pura calma O meu funk é daquele que vem da alma Na antiga era só rolê de bike Agora é nave cortada, nome do Cate Os menor cresceu hoje, nós tá à vontade Roletando e chamando a atenção das partes O dia amanheceu nublado, skank, na blante um trago jogando as ideias ao vento Os brother que a mesma batida, que a mesma fita, que igual nós também já passou veneno O dia amanheceu nublado, skank, na blante um trago jogando as ideias ao vento Os brother que a mesma batida, que a mesma fita, que igual eu também já passou veneno Que igual eu também já passou veneno Que igual eu também já passou veneno Ah, que igual eu também